O tema de hoje que a Rose nos traz é os santos e as comemorações das festas juninas. O nosso convite é um convite em torno das comemorações dos santos nas festas juninas. Todos nós conhecemos que em junho participamos, estamos sempre em festas juninas e vale a pena, neste mês, onde se comemoram estas festas, sejam em inscrições, sejam em escolas, a maioria das escolas se fazem nas festas juninas, vale a pena conhecer um pouquinho da origem, como surgiram essas festas, essas festividades e o que nós comemoramos, quem nós homenageamos, conhecer um pouquinho destes homenageados. Então, as festas juninas, elas foram, elas acontecem no mês de junho, inicialmente elas se chamavam festas juninas, porque elas foram incorporadas pelos católicos e comemorava-se então São João Batista, que a igreja já fazia essas comemorações. Mas elas têm início muito antes da comemoração dos católicos em relação à homenagem que fazia a São João Batista. Elas têm início nas civilizações antes de Jesus, nas civilizações celtas, se faziam comemorações em relação ao início do verão no hemisfério norte. Então, quando acontecia o início do verão, o sol aparecia no hemisfério norte, essas civilizações celtas, elas faziam enormes fogueiras, em volta dessas fogueiras, elas faziam danças, cantos, enfim, comemoravam sempre, cultuavam e faziam rituais, querendo que tivesse muita abundância e fertilidade. Esse é o significado dessas comemorações nas civilizações celtas. Futuramente, a igreja católica absorve essas comemorações e faz, mais ou menos no mesmo estilo, traz algumas, talvez, espirituais, algumas dessas formas que eles tinham de fazer essas comemorações, até em relação às questões da natureza, as estações do ano, e aí eles incorporam e põem São João como sendo o homenageado e se festejava São João, tanto é que se chamava Festa Joanino. Depois, Portugal, em Portugal, se incorpora a homenagem a Santo Antônio de Pádua e a homenagem também a São Pedro. Então, são as três datas que a gente comemora no mês de junho, que é São João 24, Santo Antônio 13 de junho, data de falecimento e São Pedro 29 de junho. Então, como o Brasil foi colonizado por Portugal, nós trouxemos essas, recebemos essas datas como uma forma de comemorarmos também esses três missionários, que para a igreja católica, eles são considerados santos porque fizeram milagres. Mas, na visão espírita, para o espírita, eles não fizeram milagres, não são considerados milagres, mas eram fenômenos de efeitos físicos que a igreja católica atribui como um milagre, como vários milagres e a gente vai ter a oportunidade de conhecer aí alguns deles. Então, esses três missionários, João Batista, nós vamos falar um pouquinho na ordem cronológica. João Batista, ele nasce numa aldeia próxima de Jerusalém, ele era filho de sacerdote, do sacerdote Zacarias e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. E João Batista, ele foi o precursor de Jesus, ele era, sim, profeta, porque ele veio profetizar a vida de Jesus na Terra. E essa foi a grande missão de São João Batista. E a gente vai ter a oportunidade de ver o que é um verdadeiro profeta na nossa fala aí de hoje. Ele introduziu o batismo aos gentios, na época ele era judeu, Então, na época ele batizou muitos judeus, mas o grande conflito da época foi que ele batizava os não-judeus, começou a batizar os não-judeus. E isso na comunidade judaica, no grupo judaico, foi um motivo de grande conflito. E ele batiza também Jesus, e Jesus se deixa batizar porque isso tem, sim, uma finalidade. Ele se deixa batizar porque aí isso é motivador para que João Batista continue na sua tarefa, que não foi pequena, não tarefa, mas na sua missão de ser o precursor de toda a mensagem que ele vinha trazendo. Ele teve uma educação muito influenciada por uma educação religiosa, Seu pai sacerdote, a sua mãe também, ela pertencia a uma comunidade chamada Filhas de Arão, que tinha toda uma função religiosa lá na época. Aos seis anos ele começa a sua educação, não tinha juda, não tinha escola, e a sua formação foi através dos seus pais, a leitura e a escrita dos seus pais. Então, ele teve muito presente na sua formação de pessoa, na sua formação de personalidade, ele teve uma importante formação religiosa que fez com que ele tivesse tanta sustentação para a missão que ele tinha que vivenciar lá no futuro. Aos 14 anos ele tem uma educação nazarita, da época, era uma irmandade nazarita, ele vai receber essa educação, os pais o levam para ter esse tipo de educação, que vai fortalecer ainda mais essa questão religiosa. E depois, aos 14 anos que ele vai para essa educação nazarita, aos 18, 19, seu pai vem a falecer, ele fica responsável pela sua mãe, e quando a sua mãe falece, então, ele vai para o deserto da Judéia e lá ele doa todos os seus beijos para essa irmandade nazarita, e isso desvincula João Batista nesses compromissos, de toda essa parte de responsabilidade social, e vai ter a sua vida de pregação, de pregação, e vai, então, anunciar a vida do grande Messias, que os judeus da época não entendiam que esse Messias estivesse sendo Messias que trouxesse a mensagem da verdadeira vida espiritual, da valorização da vida espiritual. Mas eles acreditavam que esse Messias devia vir com todo o poder e riqueza, e isso não os fazia acreditar que Jesus fosse esse Messias. Aí, nós temos uma passagem no Evangelho, isso ditada por Mateus, no Velho Testamento, falando que o profeta Elias teve uma influência muito forte na vida de João Batista. E nessa passagem, na visão espírita, na realidade, na visão espírita, Elias, João Batista, foi a reencarnação de Elias. E o que traz essa ideia da visão espírita é essa passagem onde os discípulos de Jesus se interrogaram. Por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro e Jesus responde, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas nos dito que Elias já veio e não o reconheceram, seria João Batista, e fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então, os discípulos entenderam que ele seria a reencarnação de João Batista. Mas a principal missão de João Batista foi essa, de preparar todo um caminho para que Jesus viesse e trouxesse a sua mensagem. Ele tinha muitas características do profeta Elias, porque ele era duro nas palavras, ele não se preocupava em meias palavras, ele não se preocupava em agradar, mas ele se preocupava em dizer, sim, as verdades. Ele teve todo um conflito na época, porque ele fala sobre a cunhada de Herodes, rei da época, e ele começou a colocar nas suas pregações a traição que Herodes fazia com a sua cunhada, e isso começou a criar um clima de tubulto e criar um medo. Então, ele realmente foi pedido à sua cabeça, numa festa palaciana, a Herodina diz, através da sua filha, ela influencia, perde a cabeça de João Batista e é entregue numa bandeja de prata, numa festa palaciana. Então, ele realmente perde a vida, exatamente porque ele buscava a verdade, ele buscava alertar o povo, ele buscava fazer com que o povo pensasse e raciocinasse em cima das verdades que vinham sendo ditas. Esse era um verdadeiro profeta, porque ele fazia uma mediação entre a espiritualidade maior, ele trazia uma mensagem, onde essa mensagem vinha através da razão das pessoas, da maior consciência, e fazer com que a comunidade, fazer com que aquele grupo da época pudesse ter um avanço em relação à sua evolução espiritual. Vamos falar um pouquinho, então, de São Pedro. São Pedro, antes de se tornar um discípulo de Jesus, Jesus, ele se chamava Simão e ele era pescador. Ele era na sigla em Bethsaida, Cafarnaum, filho de Jonas e irmão de André. Ele, na realidade, era um empresário da pesca, ele era um pescador, mas ele tinha barcos e trabalhavam com ele também, nessa frota de barcos, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, e todos acabaram sendo discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus. Ele tinha uma casa própria, e no Velho Testamento também existem passagens, onde acredita-se que ele, ou que Jesus, ou morou com Pedro, Simão Pedro, na época ele chamava-se, seu nome verdadeiro é Simão, e então ele vai e se ele não morou com Jesus, ele teve muitas passagens onde ele frequentava a casa de Jesus, o lar de Pedro, Jesus frequentava o lar de Pedro. Uma passagem que foi decisiva para que Pedro fosse discípulo de Jesus, que foi como tudo começou, onde Pedro conhece Jesus, ele pede para que use, Jesus pede a Pedro, que use uma de suas barcas, porque ele precisava fazer uma pregação para a multidão. E aí Pedro lhe concede um lugar na barca, afasta um pouquinho da margem, Jesus faz a sua pregação, e aí então, ele pede a Simão, que vá pescar com as redes, em água profunda. E Simão diz a ele, que a noite ele já havia pescado, mas que a pesca não tinha sido boa e que talvez não valesse a pena, mas ele, em atenção ao pedido de Jesus, ele vai nas profundezas do lago, joga as suas redes, e o resultado é que foi uma pesca assim, maravilhosa. Os peixes brotavam, abarrocando as redes, e ele, naquele misto de espanto e de humildade, pede que Jesus se afaste dele, porque ele era um simples pecador. E Jesus, muito pelo contrário, o deixa mais confiante, e diz a ele que ele seria, sim, um pescador de almas. E, no Velho Testamento, nós vamos entender por que que o seu nome acaba se transformando em Pedro, se modificando para Pedro, e que seria, então, nós conhecemos o Simão Pedro. Na realidade, seu nome era Simão. Toda a primeira parte do Evangelho gira em torno de quem é Jesus. E aí, tem uma passagem em São Mateus, que Jesus fala, pergunta a Simão, e vós, quem pensais que sou eu? E Simão responde, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus diz a ele, bem-aventurados és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai, que está no céu. Então, aqui, ele diz que Simão fez uma profecia, do que não foi carne ou sangue que te revelaram isso, não foi a palavra de João, pô, João, mas foi a espiritualidade maior que revelou a ele que ele era Jesus, filho de Deus vivo. E também eu te digo que és Kepa, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então, Kepa, em Aramaico, que era a língua daquela época, da vez, era em Aramaico, e foi em Aramaico, Kepa significa rocha, significa pedra. Em Petrus, é em grego, e depois Petros, e Petrus, em latim, e hoje, em português, entendemos como Pé. Então, vem aqui, nessa passagem, mostrar que Pedro tem essa simbologia que traz toda essa necessidade que nós temos de ter confiança, de ter fé, e ele edifica a igreja, fala, Jesus fala, que edifica a igreja em Pedro por conta da fé, por conta da confiança, por conta da coragem, por conta de tudo aquilo que um grande missionário tem que enfrentar para que o seu povo, para que servir ao seu povo a ter um progresso e fazer com que a humanidade progrida, não é simples, não é fácil, não é para qualquer um, é para profetas, é para mensageiros, é para missionários, como esses que a gente vem falando hoje. Pedro, ele fazia muitas perguntas, ele era interessado, ele era atento, e até para Jesus, que ele estava considerando o seu grande mestre, Messias, ele fazia perguntas, e isso é um bom exemplo para nós, não é para escutar e abandonarmos a cabeça a tudo aquilo que ouvimos, então, quando vem pessoas fazer profecias, vale a pena a gente pensar em quem são essas pessoas que estão fazendo profecias, profetas eram São João Batista, esse sim era um profeta, com toda uma bagagem espiritual, com toda uma força, com toda uma experiência que ele já traz, e que permite sim que ele seja um profeta, então ele era atento, então ele pergunta a Jesus, olha o diálogo, o que ele faz a Jesus? Jesus passa o ensinamento, um moço rico, não aceitar a renunciar aos seus bens para seguir Jesus, e aí Jesus fala, quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus, e aí, Pedro pergunta, eis que nós, tudo deixamos e seguimos, e que recebemos, e aí, Jesus passa a mensagem, ninguém há que tenha deixado a casa, mulher, irmãos, pai, os filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes, mais um mundo por vir, a terra eterna, e outras passagens, que Pedro sempre perguntava, Pedro sempre queria saber, o porquê, numa outra fase, numa outra situação também, onde ele fala do perdão, né, Jesus recomendava, e se perdoasse, a quem erra contra nós, e ele pergunta, quantas vezes perdoarei, ao meu irmão, ele questiona mesmo Jesus, que é o que a gente tem que fazer, a gente precisa entender pela razão, não só pela emoção, ou porque a gente acredita, que aquela pessoa tem, é a dona da palavra, é a dona da verdade, esse questionamento, todos nós temos que fazer, nós temos que treinar, a nossa inteligência, e treinar a nossa inteligência, é usar a nossa razão, afinal de contas, Deus nos deu, a razão, o ser humano, nasce com essa, com essa função, tão importante, é o único ser na terra, ser vivo na terra, que vai, que tenha razão, então nós temos que saber usá-la, temos que questionar, sim, temos que nos informar, a tecnologia aí, tá, para mostrar para a gente, temos bons livros, para ler, então a gente precisa, sim, se informar, e usar a razão, para discernir, para separar, o joio do trigo, ou do ensinamento, de Jesus, Pedro também, era bastante, espontâneo, e entusiasmado, em outra passagem, nós vamos lembrar de Pedro, Jesus chega aos apóstolos, levitando, sobre as águas, do lar, e aí Pedro fala, se és tu senhor, manda-me ir, ter contigo, sobre as águas, e ante o convite, do convite do mestre, Pedro, confiante, com aquela fé, que Jesus estava, buscando, mostrando, aos seus discípulos, que era importante ter, e a fé, fé no Criador, fé em Deus, fé no Criador, mas sim, naquele que todos nós, podemos, e devemos confiar, então, ele diante, dessa confiança toda, ele vai, e levita, em direção ao mestre, assim como o mestre, estava conseguindo fazer, e aí, começa um vento, muito forte, ele se desconcentra, e se desconcentrando, ele perde a confiança, vem então, o medo, e olha como o medo é perigoso, foi pelo medo, e pela falta de confiança, que ele se desconcentra, e aí, ele começa a afundar, e pede socorro a Jesus, e aí, Jesus aproveita, aquele momento, aproveita, aquela lição, e mostra a todos, o quanto era importante, a confiança, e o que gerava, o medo, e a falta de fé, e a última passagem, que nós lembramos, e trazemos aqui, de Pedro, é, aquela, onde ele, nega Jesus, por três vezes, que também, tem mais uma vez, a experiência, e a necessidade, da confiança, e da certeza, no Criador maior, ele nega Jesus, por três vezes, no Horto das Oribeiras, nessa primeira vez, ele tenta impedir, que Jesus seja preso, pela violência, e Jesus o repreende, porque não era isso, que ele vinha ensinando, ele vinha ensinando, que se deve, buscar, e tentar sim, se fazer a transformação, mas sempre, de uma forma pacífica, e sem violência, e ele repreende, e repreende, na segunda vez, Jesus se deixa prender, e Pedro, junto com todos os outros, que estavam ao seu redor, se escondem, também por medo, por falta de confiança, embora escondidinhos, acompanhando, o desenvelar, dos acontecimentos, e na terceira vez, ele nega, ser seguidor, de Jesus, no pátio, da casa, do sumo sacerdote, e olhem só, que bonito, Jesus sabia, essa fraqueza, assim como ele sabe, a fraqueza, de todos nós, o que gera, a falta de confiança, o que gera, a falta de medo, e ele vinha, com todos esses ensinamentos, na busca, de consolidar, a fé, na vida imortal, então, depois que ele é crucificado, no terceiro dia, ele começa, a ressurgir, para os seus seguidores, e Pedro, ele aparece a Pedro, especialmente a Pedro, e tem o seguinte, triado, ele pede, que Pedro, diga, que o ama, por três vezes, numa forma, até simbólica, de recuperar, e compensar, a tripla negação, que ele havia feito antes, é uma forma simbólica, e Jesus demonstra, então, a ele, inteira confiança, entregando-lhe, o cuidado, de suas ovelhas, pessoas, a quem ele deveria, amar, e servir, em nome de Jesus, em nome do Criador, então, ele traz, Pedro, esse exemplo vivo, da necessidade, da fé, e da confiança, ele não fazia milagres, ele fazia fenômenos, ele era portador, né, dessa mediunidade, de efeitos físicos, e Jesus se valia dele, como se valia de outros apóstolos também, dessa mediunidade, para fazer esses desenhos, que até hoje, nós estamos aqui, lembrando, falando, e compreendendo, a luz da doutrina espírita, que veio nos esclarecer, essa beleza, né, de ensinamento, que milagres, não existem, santos, são canonizados, pela igreja, porque são, feitores de milagres, entendidos pela igreja, mas pelo espiritismo, eles são portadores, dessa beleza, de mediunidade, que vem a serviço, do crescimento, da humanidade, então, ele tinha, três milagres, três miliguinidades, né, nesses exemplos, num outro exemplo, até, que nós lembramos, do dia de Pentecoste, ele tinha o fenômeno, da Xemagossia, onde começaram a falar, diversos idiomas, desconhecidos, para eles, e eles falando, livremente, aqueles idiomas, brilhantemente, aqueles idiomas, então, isso também, era um outro fenômeno, que hoje, o espiritismo esclarece, que não era nenhum milagre, ele tinha evidência, tinha audição, e tinha fenômenos, de efeitos físicos, como nós pudermos ver, levitando sobre a água, né, tudo isso, ele conseguia fazer acontecer. Vamos lembrar, então, um pouquinho, de Antônio de Paglo, que eu me baseei, numa bibliografia, que vale a coro ler, porque é muito interessante, e traz, muitas informações, sobre Antônio de Paglo, e a gente tem muito a aprender, é uma bibliografia, de Almerindo Martins, de Castro, que chama-se Antônio de Paglo, né, o nome original, de Antônio de Paglo, era Fernando Martins, de Cunhões, ele nasceu em Lisboa, né, a 15 de agosto, de 1195, ele teve uma formação, na sede Lisboa, seus primeiros conhecimentos, foi lá, foi nessa, na sede Lisboa, permaneceu lá, até os seus 15 anos, de idade, depois ele entrou, para o Convento de Frades Agostinianos, por volta de 1211, e aí ele se decepcionou muito, nesse convento, porque tudo aquilo, que ele vinha aprender, sobre os ensinamentos de Jesus, e sobre o cristianismo, começou a ter um choque, muito grande, com a fonte, com aquilo que ele observava, no convento, lá, ele observava, muitas trocas, de interesses, e tudo aquilo, aquela riqueza toda, do mosteiro, tudo aquilo, o incomodava demais, e aí ele transferiu-se, para Coimbra, em 1212, então ele ficou, de praticamente, nem um ano, ele acabou ficando, nesse convento, e querendo buscar, um caminho novo, porque não era aquilo, que ele estava procurando, ele transfere-se, para esse, para Coimbra, e lá ele estuda, filosofia e teologia, e nessa época, a Europa, ela estava vivendo as cruzadas, aquele período, horrível, né, de grandes crimes, de grandes barbaridades, que se faziam, em nome de Jesus, em nome de se acreditar, naquilo, era obrigado a acreditar, naquilo que eles acreditavam, na época, e se não se acreditasse, ia ou para a fogueira, ou ia para a prisão, repétua, então foi nesse cenário, que se destapou, os Francisco de Assis, e discípulos de Francisco de Assis, e Fernando de Bulhões, que na época, ainda chamava-se Fernando de Bulhões, foi um deles, e em 1217, a rainha, a rainha, a rainha Dona Urraca, ela funda, em Coimbra, em Olivais, mais precisamente, em Olivais, ela funda o convento de frades franciscanos, e aí, Antônio de Pado, vai para esse, para esse convento, lá em Coimbra, com o vento dos franciscanos, e se identifica mais, sim, com aquilo que Francisco de Assis pegava, com o comportamento de Francisco de Assis, com o serviço que ele fazia, em favor dos seus semelhantes, e Antônio era tão modesto, ele era simples, ele era franzino, e ele não aparentava, de forma nenhuma, toda a cultura que ele tinha, e todo o aprendizado que ele tinha, do seu espírito, do seu corpo, a sua aparência física, de forma nenhuma, mostrava tudo aquilo que de fato lhe era. E, para se conseguir viajar, fazer, ir a lugares, como a África, desempenhar algumas tarefas em alguns lugares, precisava ter alguns créditos, que ele, porque não fazia questão de se mostrar, acabava não aparentando. Mas, um amigo, somente um amigo, acaba percebendo as suas qualidades, e o leva para participar, ali, de uma, de uma, uma assembleia, onde se reúne vários frades e bispos, e aí, eram frades e bispos franciscanos e dominicanos, e quem iria dirigir, seria Francisco de Assis, mas, mesmo assim, ele continua bastante ignorado. E aí, numa outra assembleia, então, ele pede que os frades que ali estivessem, estavam acordando para receber as suas tarefas, pede que falassem algumas palavras evangelizadoras aos presentes que lá estavam, ninguém se manifesta, todos se recusam, inclusive, Antônio, também se recusa, e o nome dele, Antônio, ele é mudado quando ele entra ali para a ordem dos franciscanos, porque Antônio era o padroeiro desse confeito, e como era o padroeiro, então, ele muda seu nome para Antônio. E aí, nessa assembleia, que tem essa assembleia, pedem que falem palavras evangelizadoras aos presentes, e Antônio, então, não se manifesta, mas praticamente é intimado, ele levanta e começa a fazer uma pregação, começa a falar algumas palavras e todos ficam maravilhados com a sua capacidade e com a beleza das suas palavras. E, a partir daí, ele se torna, então, um pregador onde todos acabaram reconhecendo as suas qualidades. Não só intelectuais, mas também qualidades morais. Ele torna-se canonizado por 53, nada menos do que 53, fatos mediúnicos, na visão ensívida, que fizeram parte do seu processo de canonização. Eu vou colocar apenas alguns deles, mas vocês se interessarem, leiam o livro, porque é uma história muito bonita, a história de Antônio de Barra. Ele tinha transmissão de fluidos, ele fazia curas através de passe, ele fazia imposição de mãos, ele curou paralíticos, ele curou jovens que estavam passando por situações de grandes obsessões. Além disso, ele era muito inspirado e ele tinha uma força na palavra muito grande. Um dos exemplos dessa força que ele tinha na palavra e essa força que ele tinha na palavra era a força da condição moral que ele tinha. Era a força do seu exemplo fiel e concreto. As pessoas observavam esse exemplo. Então, ele passava, ele transmitia essa força na sua palavra. Então, ele tem uma passagem onde tinha um tiranho vimpado, chamado Eselino, e ele havia mandado fazer várias execuções em Verona na época de 1230 e o povo de Pablo estava todo muito assustado, todos assustados e pediram a Antônio, então, que intervisse, que fosse falar com ele. E ele vai até o palácio de Eselino, fala, diz tudo aquilo que ele devia dizer, só que ele tinha, como ele tinha, ele tinha essa força na palavra, mas as pessoas que o ouviam, por mais duro que ele fosse, não duro, porque ele era meigo, mas a dureza da mensagem que ele levava era importante e as pessoas não reagiam por conta exatamente como a gente vinha falando da sua condição moral. E ele fica só estudando, que era uma coisa rara, as pessoas não acreditavam que ele estava vendo. Ele escutou, calado, e Antônio sai do palácio, depois falou tudo aquilo que ele devia dizer, e aí Eselino se dirige às pessoas que lá estavam e diz que ele viu no rosto de Antônio de Pado uma luz muito grande, como se fosse uma visão divina. E a partir dali, isso impressiona de tal forma que ele muda o seu comportamento. Então, isso de fato é o missionário que faz, essa capacidade de mudança nas pessoas, de pessoas tão duras, tão rígidas, é importante, é algo que não somos nós que conseguimos. São missionários como esses que a gente vem falando. Nessa época da Inquisição, o Papa era Gregório IX e ele tem uma passagem também muito interessante como um Papa. Quando morre Francisco de Assis, tinha um freio que ele acaba assumindo interinamente a ordem. só que ele já vinha fazendo verdadeiras barbaridades que vêm da ordem, estavam muito descontentes, colegas estavam muito descontentes, mas todos tinham muito medo de falar. Por quê? Tinham medo de falar porque eles tinham medo da fogueira. Eles sabiam que falou o que não devia, podia ter certeza que a morte vinha e eles não iam ter saído. E ele era muito forte. Então, Antônio de Pado vai até o Papa, explica, ele vinha inclusive mudando os estatutos da ordem. Mas o único que não se atemorizou, não teve medo, teve confiança, teve fé porque ele estava fazendo realmente uma ação necessária, uma ação de serviço à humanidade. Ele vai até o Papa, explica toda a situação, o Papa recebe, compreende, agradece, e aí o Tônio livra Antônio dos seus compromissos em relação ao convento e o elege um pregador e um salvador de almas. Então, todos esses fenômenos a gente vê, que ele era o grande médium. Ele tinha praticamente todas as mediunidades e colocava todas essas mediunidades a serviço do seu próximo. Tem uma outra passagem que, inclusive, é citada, é citada no livro do Silvio Gano, ou é no livro dos Espíritos, não tenho certeza, é citada, acontece na Itália, não, na Itália não, é uma mensagem de transporte e materialização, isso mesmo. É um amigo e vizinho do seu pai mata um jovem, mata uma pessoa e enterra o corpo no quintal do seu pai, da casa do seu pai. E, expõe esse cadáver lá, aí, achado morto, eles incriminam o pai de Antônio como sendo cúmplice e acaba sendo condenado à prisão. Antônio, que fazia uma pregação, estava em um culto fazendo uma pregação, mediunicamente, ele recebe essa mensagem do que estava acontecendo, ele se transporta, ele vai, ele abaixa a cabeça como se ele estivesse dormindo para fazer a sua pregação, ele vai até o túmulo do morto, do que foi assassinado, ele faz com que esse Espírito se materialize e relate exatamente o que tinha ocorrido. As pessoas todas se expõem e depois ele volta, no estado que ele estava anterior. E aí as pessoas ficam assim passadas e ele livra o pai daquela culpa que ele realmente não tinha, ele não tinha cometido nenhum assassinato e nem sabia da questão. Algumas pessoas aí voltam para o seu público, continuam a fazer sua pregação, pedem desculpas e relatam o que tinha acontecido. Algumas pessoas afirmaram, outras não. aí depois vem a notícia do que tinha acontecido e aí aqueles que não tinham acreditado acabam percebendo o quanto aquilo tinha sido verdadeiro. Então, tudo isso são exemplos de mediunidade. Esses santos na realidade, eles tiram toda essa capacidade de realização de todos esses fenômenos e que a Igreja Católica considera milagres, mas nós espíritas temos essa compreensão de que não são milagres, são fenômenos que precisam existir. Eles eram médios e a mediunidade tem uma finalidade, porque o santo é um médico, é um missionário e o médio é um portador de compromissos espirituais. Ele tem uma responsabilidade muito grande e às vezes não é muito passar. Pessoas dizerem, mas eu queria tanto ver, eu queria tanto ouvir na realidade, isso é um compromisso e nós sabemos que muitos médios na realidade são grandes culpados do passado e que eles vêm para servir as suas próprias vítimas que são levantes e sofredoras e por isso eles têm uma vida, a vida de missionário não é fácil, é sofrida, é difícil, como nós vimos desses três missionários, todos eles deixaram todos os seus bens e foram servir unicamente ao seu próximo, ao seu próximo para que a humanidade pudesse crescer e evoluir. Então é uma responsabilidade muito grande dos médios. E finalizando então, nós vemos aí que a festa junina é comemorada com muita música, com muita alimentação diferente, comidas típicas, muita cantoria, fogos, antigamente se isoltava muito balão, hoje não pode soltar balão porque os incêndios podem trazer grandes tragédias, mas a gente não lembra de conhecer os verdadeiros homenageados, de conhecer a história desses homenageados. Então, passar isso sim para as nossas crianças, comentar, falar qual é essa origem, se não sabemos ir buscar, porque na realidade, o que nós precisamos é incentivar o conhecimento, é incentivar a razão, porque através da razão, é através do nosso desenvolvimento intelectual, como nós vimos que todos eles eram pessoas inteligentes, mas associando essa inteligência a um sentimento maior, a um sentimento de serviço ao próximo, a um sentimento de amorosidade, não violência, levar a compreensão sim, levar a informação, estar atento, mas sem violência, sem briga, sem grandes conflitos, porque a verdade, a palavra justa, a palavra de um mediador entre o céu e a terra, sem dúvida nenhuma, ela permanece pela eternidade, a palavra que não é verdadeira, a palavra que não traz a coerência da espiritualidade maior, ela abafa e ela se apaga e ela deixa de existir por um tempo, mas a verdade ela se sobressai sim, essa é a mensagem que eu tinha para vocês e Jesus nos abençoe hoje. mais uma vez buscamos em oração, rogando-te Senhor, que estejamos atentos aos nossos compromissos aqui na terra, depois de tantos ensinamentos que nos deixaste, e com alerta do nosso, Kardec, nós te pedimos Senhor, para que estejamos despertos, vigilantes e que em nossas orações ponhamos o propósito, mas coloquemos acima de tudo a fé, a esperança e a caridade. Senhor, que rogamos ainda mais que estejamos atentos às nossas obrigações enquanto estivermos despertos por que mais tarde Senhor, muitas vezes com arrependimento traremos o compromisso da omissão e do esquecimento de nossa Mestre Jesus ser comigo hoje, agora e sempre.